Só falta beijar os teus pés Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo, olhado Mola apaixonado por você, mulher Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo, olhado Mola apaixonado por você, mulher Sei que estou errado em querer-te tanto Tento te evitar, não acho saída Desesperado e apaixonado Me entrego a bebida Não tenho força para tirar Você da minha vida Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo, olhado Mola apaixonado por você, mulher Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo, olhado Mola apaixonado por você, mulher Mola apaixonado por você, mulher